Bateu pessoal, bateu, olha lá, olha lá Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Agora 5h40 da manhã, começando mais um vídeo Estou indo lá para a Estadeira fazer uma pescaria de tucunaré Com vizcas de superfície, beleza? O Robin está falando bonito, hein, garoto? Gente, está escuro ainda, ainda não clareou o dia Eu quero clarear o dia sentado no Estadeira e vocês vão ver Vamos trabalhar, gente, porque hoje vai dar bão Bora pessoal! Pessoal, olha que coisa mais linda O amanhecer aqui no Estadeira, gente Agora quase 6h da manhã Olha o dia clareando, pessoal Que coisa maravilhosa, coisa bela mesmo Pessoal, só vamos esperar o sol O sol nascer para os Bokula acordar, né? Estucunaré acordar e a gente sair na caça deles aí na artificial Vamos nessa, gente Pessoal, saiu o primeirinho Camarão Na arete Faz o bicho, tá gelado Ó Você arrepia já ou não? Olha só o grandão que arrepia Solta aí, gente Olha a soltura aí Foi com a vida Vê se entra mais Pessoal, agora para a curiosidade do vídeo, hein, gente Que bicho gozado que é esse que criou na minha célula Olha só Só um espelo na bunda dele, ó E ele é grande, gente, ó É meio mole, meio grande Nossa, isso é nojento, hein Que bicho é esse, gente? Parece muito como um bichinho de laranja Mas não tá igual Tá vendo? Ele tem uns pelos na bunda, ó Olha só Do lado da cara dele tem uns pelos Na bunda, não sei Olha aí Quem sabe que bicho é esse, pessoal? Essa eu não sei, viu? Essa eu tô perguntando porque eu não sei mesmo Muito gozado Deixa nos comentários, gente Deixa nos comentários Bateu, pessoal Olha aqui, gente Olha o tamanho do Tupunaré E a voracidade dele Deixa eu abaixar a câmera aqui, ó Bicho é bravo, hein, velho Olha o tamanho do azulzinho, gente Nem criou cor ainda Fazia soltura do bicho, né Aí, ó Nem cortei Ela tem umas batidas ali Que parecia que tava Parecia que era assim, ó Vou soltar ele, gente Vou levar vocês lá Ó Bonitinho, hein Soltar no rasinho aqui, gente Será que ele vai dar aquele show? Ó É, deu Que beleza, hein Será que tem mais aí? Vamos trabalhar Pessoal, agora 11 horas da manhã Hora boa, né? Eu trouxe uma marmitinha aqui, gente Vou tomar com uma tota E... É a marmitinha do churaco de ontem, ó Uma cafta De costela Boa, chapada mesmo, ó Hum... Ah Tá até, né? Hum, tá gostoso Hum... Parece que a gente é melhor que ontem Que gosto de álcool, gente Eu tolei álcool em gel na latinha Tá meio moiado ainda Mandioca Hum... Olha, tá gostoso, hein Parece que hoje que pegou o gosto, cara Hoje que curtiu o tempero mesmo Enquanto isso, gente As molinetes estão armadas aí Com caramujo Acho que eu vou esticar o meu O meu cobertinho aqui Vou esticar o meu colchãozinho Vou tirar um cochilinho Beleza, hein? Até já O pessoal tá puxando aí, ó Tá puxando a vara do meio, gente Ó Bateu Um camarão, hein, gente Ó Que briga É, amarelinho Aí, pessoal Vou ter que ir lá pegar mais camarão, hein Achei que eu ia dar uma dormidinha agora Uma sossegada Mas parece que os bichos pegaram com fome agora, hein Aí, ó Peixe em ótimo tamanho, gente Pra soltar num aquário Pra uma caixa d'água Uma represa Não morre mais, ó Já tá com saúde Belezinha Vamos fazer a soltura, gente Soltar o bicho aí Olha lá, ó Foi que foi Bom, gente Como Perdi Como eu comentei com vocês Eu vou bater essa beiradona aqui Já vou Ah, tem que matar uma lama Olha A lama que tem que passar Como diria Meu amigo Júnior Borracheiro Não é ar fácil, não Falando em ar fácil Queria mandar um abraço Já falando em Amigo Amigos, na verdade Mandar um abraço Lá pro meu amigo Ronaldo Bolsoni Mandar um abraço Lá pro meu amigo Wilson Falou, Wilson Gente boa Wilson é instrumentista Tocador de viola De violão Falou, Wilson Um abraço pra você Um abraço Pra todo mundo Que acompanha o nosso canal Vamos ver, gente Vamos nessa Vou deixar o chinelinho aqui, né gente Gente, não tem um jeito fácil De fazer isso não Tá metendo o pé na lama Até que não tá afundando Achei que ia tá afundando pra caramba E não está Água gelada demais Vamos deixar vocês aqui já Ó Eu já vou bater essas madeiradas aí Tô achando que tem que encher nessas madeiras aí Apai que água gelada, gente Opa, opas Crianças Não façam isso Não façam Não façam isso em casa Vambora Vamos pra dentro Bateu, pessoal Bateu Bateu Beleza Olha aí, gente Uma azulzinha Eita, já valeu a pernada, hein Olha aí, gente Olha que coisa linda Tocunaré azul Hum, pessoal Bateu no olho dele aqui, gente Olha só Eita Ai, gente Bateu Olha aí, só Esse peixe não vai aguentar Nossa Que dó, gente Acontece, né, pessoal Vou ter que levar esse peixe Que pena, pessoal Que pena Realmente uma pena Ai, saco, viu Eu trouxe uma feirinha aqui Pra caso pegasse uns peixes maiores Os tucunarézão Mas vou ter que levar esse aqui Porque machucou aqui, ó Realmente Machucou E não adianta soltar Que morre, né, pessoal Soltou, morreu Desperdiça Infelizmente Soltou, morreu Desperdiça Senão Senão a gente iria soltar Vai pra fieira, pessoal Que pena, hein Passar aqui, ó Pronto Tá na fieira, hein Vamos pra próxima Vamos bater mais do que na areia, gente Bateu, pessoal Mais um Ó, empurrado Uh, isso é melhor, hein Ih, garoto Tá pra escapar Tá pra escapar, gente Ó o bicho aqui, ó Vou mostrar Vou mostrar pra gente que escape Ai, gente Que brincadeira gostosa Olha Bateu em cima, gente Ó Esse aqui já é bonito, hein Esse aqui eu já vou levar pro fritão Ah, garoto Eita, beleza Deixa eu ver aqui Vai entrar assim Vai ficar assim Aí, pessoal O pai, ele vai se mexer Tirar a garateia Pessoal, só lembrando que eu tô em um pesqueiro, tá Tô pagando aqui a diária Esses peixes são todos soltos aqui Ó E a hora que acabar, solta mais, viu Ó a fieirinha aí, ó Eita A pescaria tá dando boa Trabalha mais, gente Trabalha mais Eu tô achando que tem mais aí na poça, hein Eu tô achando que tem mais peixe Na poça, gente Que beleza, rapaz Vamos nessa Ah, esse daqui é o arco da fonda mesmo Aquela amarela O bico era muito grande E é lá na terra Ah, aí também Não morri Mas é que o bico é pequenininho Olha lá Você vê lá Bateu Ele enroscou isso Olha lá Na batida dele ele enroscou isso Olha lá, pessoal Ele vai pegar Ele bateu na minha Quer ver? Olha só Malandro Na batida ele enroscou isso Mandar mais, gente Vamos mandar mais Esse aí, pessoal Esse homem grande Forte Que está segurando uma vara rosa É o nosso amigo William Lá de Matão Lá da loja de aquário É loja de aquário Ou é loja de pesca, William? Loja de aquário O nome? Aquapeixes Benassi É isso? Benassi Onde fica lá a loja, William? Vou fazer uma propaganda Lá no São José Tem Tucunaré pra vender lá? Lá no São José Tem tudo pra vender lá Em questão de aquário tem tudo Hã? Só aquarismo Precisou montar o seu aquário É na Aquapeixes Benassi Em Matão Mas é homem, viu, gente? Ele está com essa vara aí Mas você não liga não Que é macho Ele está com a vara da mulher dele Que é a mulher dele Que é pegadeira Vamos nessa Olha, gente Olha que buraco Rapaz, sozinho Eu não vim aqui não, William A minha intenção Era vir aqui sozinho Mas eu acho que Eu ia chegar nessa curva Eu não ia encarar, não Ah, ainda bem que você veio O que é isso aí? É um cachorro Algo assim Que brilho O que é isso aqui? Que peixe que era esse aqui, William? Caramba Não dava saber, hein, cara Cascudo não era Não É um... Parece um tipo de bagre É, pangasso não era também Nossa, foi um bagre É um bagraço, hein? Bagrão mesmo É um bagre mesmo, ó Quem sabe que peixe que é esse aí? O pessoal do YouTube sabe tudo Olha, William Aqui é fundo, viu? Aqui, ó Bateu ali, William Olha lá, ó Joga ali, joga nele Joga nele, joga nele Joga nele que ele vai pegar É pequenininho também Mas, mas, brinca, né? É pequenininho, mas brinca É pequenininho, mas brinca É peixe pequeno É Isso com naré deve estar atacando também Esse peixinho pequeno Nossa, essa foi bem, hein Olha lá Do lado eu tô Vai, filho, vai Vai, filho, vai Foi só falar, hein, William Continua falando Vai, vai Joga em cima, William Que a tua meia água pega É assim que ele quer Vai, filho, agora devagarzinho Na clássica Ó, pra dar tempo que você pegar ela Eu vi que você tá meio lerdinho Por isso que não pegou Olha, William, esse é grande Olha, olha, olha Esse é grande, William Esse é grande, vai, vai Vai Olha lá que beleza Olha, pessoal Olha, pessoal Eita, vai dar frito Deixa eu ajeitar aqui o salsinha, gente Só um minutinho Desculpa a tremedeira aí, tá Quem tiver vertigem É que o meu tripé já teve dias melhores Aí, gente, ó Aí, ó Azul Ih, gente Olha aí o bicho aí Laura X90, gente Deixa eu pôr a isca A mostra aqui, ó Na foto Bonito, hein, gente Garfou bem ainda aqui Eu esqueci o alicate Saiu, ó Até que saiu bem A isquinha, gente Tô pegando tudo nela, ó Tô com o naré azul Põe ele perto da câmera, Bruno Que fica maior Aí, garoto Ih, gente Agora sim Com esse aqui Já dá um frito, né Porque só que esses dois lá Não dava, não Aí, ó Aí sim, ó Foi pra fieira, gente Ó Aí, nossa fieira aí, pessoal Que coisa linda Deixa eu lavar ele aqui Ó Tudo na superfície, pessoal Ó que coisa linda Pra fechar o vídeo Com chave de ouro, hein Um trabalho a mais Quem sabe Nós acerta Mais alguma coisa, né Um trabalho a mais, gente Escorreguei Tchau 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 Tchau